Informação importante chegando com o Sandro Badaró. Fala, Sandro. Farmacêutica Johnson & Johnson acaba de anunciar que a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório tem uma eficácia global de 66%. E por que esse anúncio era tão esperado? Essa vacina é diferente, ela é uma dose única. Então, tinha muita expectativa para saber qual é o índice de eficácia dela. Foi anunciado agora pela Johnson & Johnson que vai solicitar a FDA, que é a espécie da Anvisa americana, na próxima semana o uso emergencial da vacina pode sair já em fevereiro. Pontos importantes, a gente tem, lembrando, uma regra estabelecida em uma das leis aprovadas durante a pandemia que se uma agência, são quatro agências, incluindo a agência americana, aprova o uso de uma vacina, isso pode ser replicado aqui no Brasil, mas ainda não tem nenhum acordo do Brasil, pelo menos de acordo com o reportagem do jornal O Globo, para comprar a Johnson & Johnson. O Brasil negocia com uma série de laboratórios, não tem acordo fechado ainda. Essa vacina que teve testes no Brasil, mas não tem ainda qualquer tipo de pedido para uso. Foi testada no ano passado. Então, uma notícia importante, a Johnson & Johnson anunciando uma eficácia global de 66% da vacina contra o coronavírus, vacina que é aplicada em dose única, o que pode ajudar nesse momento em que não só no Brasil, a gente tem na Europa, a gente tem nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, acabaram as vacinas, uma busca por novos imunizantes. A gente já está em contato com o Ministério da Saúde para saber como andam as negociações envolvendo a vacina da Johnson & Johnson aqui no Brasil. Então, só falando de novo, a eficácia? Global, vale para todo mundo. Mas qual é o número? 66%. 66%. E em dose única, né? Em dose única, o que é um ponto bem importante, é até aqui a única vacina que a gente tem com os resultados todos anunciados, em dose única. É, eu estava dando uma olhadinha aqui agora, deixa eu só trocar a trilha aqui, valeu Sandro, mas fica aqui com a gente, aquele landscape que a Organização Mundial da Saúde faz, ela acompanha estudo a estudo, vacina a vacina, tanto as que estão ainda naquela fase pré-clínica, que é um laboratório, in vitro, e essas em fase clínica, são mais de 260 vacinas nesse momento sendo estudadas em todo o planeta. Então, logo no comecinho aqui, quando você abre a tabela, você tem ali a da Sinopharm, que é da estatal chinesa, AstraZeneca, e a da Johnson está logo ali. Então, isso é legal porque o ouvinte que tiver a curiosidade, quiser saber como foram os estudos, em quantas pessoas, tudo, está tudo lá, do primeiro documento ao último, que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Então, é uma notícia muito boa, mais uma vacina com a eficácia comprovada. Mais alguns detalhes importantes sobre o índice, Gabi. 66% de eficácia global para prevenir casos moderados e graves da doença. Nenhuma pessoa que recebeu a vacina da Johnson & Johnson morreu por causa de coronavírus. E um outro detalhe, ela funciona contra a variante encontrada na África do Sul. Então, 66% para casos moderados e graves. Então, a cada 10 pessoas que tomaram a vacina, 6 tiveram imunidade para casos moderados e graves. Porém, adendo importante, nenhum voluntário da pesquisa morreu por coronavírus. E essa informação da variante é super valiosa, porque é algo que tem preocupado, né? A gente já tem, já está à frente ali, já considerando, como tem dito os especialistas, que é inevitável, essas variantes vão se espalhar, só uma questão de tempo mesmo. Então, é importante que a gente tenha já essa comprovação. Valeu. Boa, valeu, Sandro. E toda a repercussão aí desse anúncio também ao longo da nossa programação.